E aqui estamos nós, no Brasil novamente. Será que dessa vez vai valer a pena? Esse grupo secret parece ser bem famoso. Será que eu tenho a chance de entrar? Ei, olha por onde andam. Oi. Mas... Mas... Vamos, vamos. Não, não precisa ser que você está bem? Eu vou, eu estou bem, eu estou bem. Não, não precisa ser que você está bem. Estou vendo que eu já comecei mal nesse lugar. Ai, eu estou muito empolgada por essa audição. Espero muito que eu consiga entrar nesse secret, tá? Muito empolgada. Mas assim, você sabe muito bem quem vai ganhar aqui, né? Amigo, eu acho que o seu pensamento é muito errado. Eu acho que todos nós temos as chances. Parabéns, Lucas. Você agora é uma nova diva. Ai, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Falando isso, essa música, pequeno topo. E como é que é dos ensaios? Ai, está um pouco puxado, mas eu estou muito feliz. E apaixonado. Não é que o mundo percebeu que você está muito apaixonada pelo Frederico? Ah, gente, nada a ver. Gente, ele já namora e ele é muito lindo. Ele tem um Alejandro, ele não vai olhar para mim. Será que eu estou gostando dele mesmo? Lucas, está tudo bem? Está sim, Mimi. Eu tenho algo para te confessar. O que aconteceu? Eu acho que realmente eu estou apaixonado pelo Frederico. Oi. Oi. O que aconteceu? É que eu tive uma ligação aqui. E foi muito boa. Mas você, você está bem? Ah, eu estou bem, melhor. É que eu estou com você agora. Lucas, tenho uma coisa para te dizer. Pode falar. O que aconteceu? É que é assim. E eu me apaixonei por você. Como assim? Mas você não é quase casado com o Alejandro? Sim, mas eu não sou feliz com ele. Eu prefiro ficar com uma pessoa que eu amo de verdade, que eu gosto de verdade. Assim você me deixa muito sem graça. Mas, se for assim, eu prefiro arriscar. Eu prefiro arriscar agora, do que me arrepender depois. Frederico, vou ser um pouco sincero. Realmente, quando eu te conheci, eu me apaixonei. Mas eu não falei nada, porque você namorava com o Alejandro, e eu achei que eu nunca ia ter chance com você. Mas a gente não monta do meu coração. Em Nova York? Como assim? Sabe o telefone que eu recebi? Que eu não quis te falar na hora. Que assim, eu estaria feliz para sempre. Eu adoraria, mas eu acabei de chegar no Brasil, e a gente não conseguiu nem fazer nada direito com o Secret. Eu acho um pouco apressado. Sim, mas se você pensar, você vai ter essa calhação. Como você me falou, sempre com esse sonho. E assim, a gente vai poder viver feliz para sempre, lá em Nova York. Se você pensar, a sua cultura é lá, comigo, de outro para sempre. Calma, a gente pode resolver isso de outra forma. Vamos ver a galera, como assim? Me solta, eu não fiz nada. Não fiz nada, eu nem vou fazer, eu tô sofrendo. Então, vocês também? Quem é você? Como assim? Quem sou eu? Sou eu. Seu amor. Se vocês quiserem de mim, Federico. Gente, eu quero ver esse carro, né? Na tua cabeça, deve estar meio confuso, não tem um carro. Lucas, consegue se levantar? Sim, me dê um pouco de cabeça, mas eu acho que sim, me ajudem. Você está realmente bem? Eu tô bem, mas quem são vocês? Lucas, você realmente não lembra de mim? Eu não lembro de nada do que você tá falando. Vamos pensar pensando que a telha vai falar que é muito importante, é para o nosso próximo show. Olha, Michel, eu vou ser bem sincero. Era tudo mentira, foi apenas teatro. Quê? Mas será que o que o Michel me falou é verdade? Será que eu tenho a chance de ficar com o Federico e o Alejandro embora? Sim, muito obrigada pela ajuda. Lucas, vamos lá para dentro? Desculpe, tem alguma coisa que eu possa te fazer para desculpar? Não, realmente tá tudo bem. Então vamos tomar um suco? Vamos. Com quem eu devo ficar? Ah, eu tô bem, um pouco triste. O Federico vai embora para Nova York, sim. Mas você não ia comer? Não, na verdade eu decidi não ir, porque ele vai ter que trabalhar lá, vai realizar o sonho dele. Eu não quero atrapalhar. Oxe, amiga, bom, eu acho que assim, o que você decidir presente vai estar de bom tamanho e a gente vai estar te apoiando. Você então decidiu ficar com o Yuri? Na verdade, eu e o Yuri, a gente é só amigo, a gente se conheceu no passado, teve algo, mas eu prefiro ficar sozinho mesmo por esse tempo. A gente vai estar te acompanhando, sim. E eu já disse para você, se você decidir sair do Secret, eu vou com você. A gente não tem mais nada para fazer naquele grupo. É, a Thalia falou para a gente se reunir daqui a pouco e não sei como que vai ser, mas eu acho que o melhor é a gente sair mesmo. Vamos encontrar ela então? Vamos encontrar ela. Gente, mas o que está acontecendo aqui? Gente, vocês ficaram loucas, porque vocês... Não seja por isso, se é assim, eu e o Mimi vamos sair desse grupo. Quando eu entrei, eu achei que eu faria amigos, mas você e a Maitê são pessoas doentes, eu prefiro sair desse negócio logo. Frederico, eu preciso falar com você. Oi, Lucas. Senta aqui, que eu falo. Lucas, você sabe por que eu vou para Nova York? Eu já te falei que eu quero que você vá comigo. Por que você não vai? Você quer estar com aquele menino? Frederico, mas quem eu amo é você. Mas eu acho que o melhor no momento é a gente ficar separado. Você vai realizar seu sonho de ir para Nova York trabalhar no musical. Lucas, você tem que entender uma coisa. Eu já te falei que eu te amo, mas você tem que prestar atenção que se você não for comigo, o meu sonho não vai estar junto. Porque você faz parte desse sonho. Eu quero que você vá comigo. Dá para você entender isso? Eu não sei mais o que fazer. Lucas, você sabe que eu estou indo, mas eu vou sentir muito a sua falta. Eu vou sentir muito a sua falta também, Frederico. Mas esse é o melhor para a gente. Olha, o que foi, amigo? Está com a gente. É, amigo, acabou. O Frederico foi embora. Ele vai junto com a Thalia e o Secret está desfeito. A Maita e o Odeco são dois loucos. Eu falei para ele que é melhor ele ir e realizar o sonho dele. Quem sabe em algum momento, se ele voltar, a gente fica junto de novo. Eu acho que vocês estão nisso. Não pode acabar aqui. É, amigo, vai ficar tudo bem. Você vai ver, coisas boas viram a partir de agora. Lucas, vamos no shopping comigo? Eu comprei uma camiseta que não me caiu bem e não quero trocar. Vamos sim, vamos lá. Obrigado. Alô? Alô? Lucas? Oi, Yuri. Lucas, podemos nos encontrar hoje? Queria levar você para almoçar. Ah, Yuri, eu não sei. Eu já vou sair agora com o Mimim. Eu posso ir junto? Vai ser banhinho, você vai aqui. Lucas? Yuri? Então, vamos ver. É... Eu acho melhor não. Eu já vou sair com o Mimim agora e depois a gente se fala. A gente se vê outro dia, tá? Tchau. Nossa, esse cara é muito chato. Dispensa ele logo. Oi, Yuri. Como Alejandro? Como assim? Como assim? Como assim? Obrigado.